Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui chegando numa obra e eu achei uma coisa bem legal aqui que eu poderia mostrar pra vocês Nós estamos utilizando um equipamentinho bem simples e barato pra nós fazermos o prumo e o alinhamento da parede Então se você tem curiosidade de ver o que nós estamos utilizando aqui nessa obra vem comigo, depois da vinheta O equipamento é esse aqui, tá? É a linha Fast, tá? É da empresa Engemak Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do produto onde eu comprei Eu não ganho absolutamente nada pra fazer propaganda pra essa empresa Mas eu gosto de divulgar, os equipamentos são legais e que a gente pode utilizar na construção civil Esse produto aí vem com os dois elementos, né? Que a gente bota de um lado da parede e outro no outro lado da parede pra puxar o alinhamento Ele é de plástico, material bem duro Ele vem com o carretel aqui em cima com o fio de nylon O legal desse fio de nylon é que ele é bem resistente E ele é uma cor laranja fosforescente Então ele aparece bastante no alinhamento das nossas paredes Ele vem com uma trava aqui no carretel também Pra gente travar, quando a gente puxar a gente trava Pra ele não correr a linha, né? E ela ficar bem espichada Ela também, o bem legal desses dois elementos aqui Ele vem com nível bolha Então a gente consegue botar ou ver como é que está a plumagem da nossa parede Da nossa fiada, obviamente que isso nada, tipo assim, tira o nosso prumo Nós temos que bater o prumo Mas ele é um bom indicativo já da nossa plumagem E obviamente então com o fio a gente consegue bater o alinhamento Outra situação aqui Eu estou utilizando bloco de concreto celular de 20 centímetros de espessura, tá? Então já regulei essa abertura aqui pra 15 de abertura, tá? E caso o seu tijolo seja menor ou maior Ele tem essa regulagem aqui Que a gente destrava ele E aumenta, né? Isso aqui Ele tem uma mola Olha só Então a gente abre pra colocar ele E quando a gente solta ele trava Então é bem legal Então a gente tem que fazer essa regulagem aqui Para a abertura Quando fechar Ele tem que fechar no mínimo aí Com um centímetro menor aí Pra ele ficar bem travado na nossa parede Então vamos lá testar Eu com uma mão aqui Vou fixar esse equipamento aqui Pra mostrar que é muito fácil, tá? Estou gravando com uma mão E vou utilizar a outra para fixar aí na parede Esse equipamento a gente pode utilizar nos dois lados Do alinhamento parede que a gente quiser Então a gente pode puxar o fio pelo lado esquerdo Ou puxar pro lado direito dele, tá? Só nós rotacionarmos o equipamento, tá? Ele tem essa saídinha aqui embaixo Essas vincas aqui Que nada impede do fio sair para um lado Ou nós rotacionarmos E o fio sair para o outro lado Seja nos dois equipamentos, né? No nosso caso O nosso fio vai sair para o lado esquerdo Então é só pressionar aqui Abrir ele Sentar ele na parede Então já percebam que ele fica bem firme, ó Tá? É só nós destravarmos aqui O nosso carretel Dar a contra-rosca Abre o carretel Pra poder A linha Correr Puxamos Pressionamos aqui Abrimos Travamos Tá? Agora o que é importante Nós temos que Rotacionar aqui, ó O nosso carretel Como se fosse um mulinete A gente espicha A nossa linha Tá? E damos aqui A contra-rosca, então Para travar O nosso equipamento Travando o nosso equipamento, então A gente já pode verificar aqui O nosso prumo do próprio tijolo Mas o mais importante aqui É o nosso alinhamento Da nossa parede Aqui, ó Percebam Como é que fica A nossa linha Fica muito boa Tá? A saída dele aqui Também fica muito boa Tá? E a gente tem uma Um fio na cor laranja Fica fácil a identificação Tá? E a instalação, né Para a gente puxar Essas linhas aqui É muito fácil O equipamento muito legal E você percebe aqui Na prática Como a gente pode utilizar Só mostrar aqui, então Nós estamos sentando Essa parede aqui Tá? Ela tem 20 metros De comprimento Lá no final da parede Está a nossa linha Eu acabei me esquecendo Esse carretel aqui Ele tem 30 metros Então dá para fazer Uma parede bem grande Tá? E como é que nesse caso aqui A gente só está levantando a piada Vem só levantando o fio Levanta o equipamento lá Levanta o elemento aqui E vem levantando E percebam Como é que a gente consegue Pegar um alinhamento Bem legal Indo nas paredes Com uma boa visualização E simplifica bastante A questão da executiva Para o pedreiro Estamos aí com o Valdair Fazendo assentamento agora Utilizando a linha Fast Percebam Como a linha E esse equipamento aí Funciona Muito bem Obviamente que a gente está Utilizando o bloco De concreto celular Mas com o tijolo É a mesma situação Olha aqui a linha Bem espichadinha E a gente consegue manter o alinhamento E ver o nível das nossas paredes Muito bem Com essa linha O pessoal aqui da equipe Gostou muito Desse equipamento Porque simplifica E agiliza Bastante O trabalho Para a gente fazer O assentamento Dos nossos blocos Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Desse equipamento Aqui Eu sempre acho Que a gente sempre tem que passar As novas tecnologias Novos equipamentos Que aparecem na construção Que a gente possa simplificar E melhorar a nossa qualidade Na construção civil Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like E comentar Que o seu like O seu comentário É combustível para o YouTube Cada vez mais Divulgar os meus vídeos Para outras pessoas Que talvez estejam precisando Até a próxima Até a próxima